A CIDADE NO BRASIL Chegamos ao final do dia 1 do Portugal Póquer Series e o chip-leader é Frederico. Frederico Seu, o nosso conhecido Fred Guielo. Eu hoje não trouxe a bicicleta como costumo a chegar em casa mas as coisas correram bem a mim. Neto... 81 mil fichas foi um dia espetacular. Foi um dia. Tô se roubando. Foi um dia que rouba. É que eu gosto de dizer, passamos com 15 mil, acabo com... 81... 81... Foi bem, tipo, mal. Foi acertando os clopes. Como se sentava no flop, era um resultado horrível, não é? Exatamente. As coisas foram batendo, os adversários também, muitas vezes, ajudaram porque... Também não acreditavam. Não acreditavam, não é? E pronto, o field é puxado, mas tive alguma relação também na mesa. Às vezes ainda mais é das mais difíceis que estão. E acabou por tudo bem. Foi 81, bem, mas ainda há muitos jogos. Ainda há muitos jogos. Ainda há muitos jogos. Fred, online, toda a gente sabe que tu és o que és capaz e que tu fazes os resultados, falam preciso, são públicos. Ouvi as coisas que desempordam também. Fomos desta vez ratificar isso? Tenho tentado. Não tenho jogado muitos torneios ao vivo. Tenho feito uns resultados na Figueira que eu não tenho jogado. Já fiz umas vitórias lá no set de eventos. Tenho jogado muitos ao vivo. Não estou preocupado porque é, como tu sabes. Só vivemos de bater. Nós estamos jogando um torneio com processos muito competentes. É isso que nós não estamos vendo o jogo e temos hipóteses. Não fazemos milagres. Rouba o nosso skill. Só com o nosso skill. E, portanto, a gente está contestando as coisas que a alguém vai que eu ganho. É isso mesmo. Agora vais aproveitar um diazinho de... Praia, não é? Maravilhoso. 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 Faz o seu futebol pra cá gaste então vai ser ótimo. É isso. Ah... O Fred diz que dá mais uma particularidade é porque o Fred sempre ganha alguma coisa ao vivo. Dá também uma porcentagem ao prémio e possui liderar. É verdade. Em Portugal... Eu não sei... Pode haver... mas eu não sei mais como adentro que faça isso. Já tens alguma coisa em diante? Não. Não. Eu, normalmente, faço... Chega ao fim do ano tudo o que é uma... Tudo o que é... Eu sei que eu gosto mais de... Juntas da porcentagem, né? E entrego uma solicita de uma instituição, e por acaso a minha namorada trabalha na Pujo Vermelha, portanto, também facilita um bocadinho arranjar... Pronto. Destino para trás. Destino. Porque, pronto, é isso. Às fases bastante, não é? Vamos ver. Vamos ver se há prêmio para ligar. Se há prêmio era. Era isso também. Era bom, porque, pronto, há uma causa nova. Vocês já sabem... Tchau.